Diga pra gente, quanto tempo vocês viajam com a Lenha Tua? Sabe que eu não sei? Eu também sabe que eu não sei. Eu sei que a sua filha era pequena. É, minha filha era pequena, minha filha já tá com 22, gente. Então, eu sou mais nova nesse negócio, então. Eu sou mais nova nesse requisito aí. Devo ter uns dois anos. Eu devo ter uns dois anos. E como é que é viajar com a Lenha Tua? É bom, muito bom, muito bom. Aconselho, recomendo. Muito bom. Não é fácil ter gente boa pra viajar, não. Com certeza. E a Lenha Tua sempre foi vareira. É isso aí, se faz muitos amigos. Uma viagem muito boa.